Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje um vídeo muito pedido por vocês Embora eu ache que... não sei se eu vou conseguir expressar tudo o que vocês querem saber, né? Porque eu também não sou muito experiente na área, mas eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês E se vocês querem saber aí como eu comecei a minha lojinha online, vem comigo! Bom pessoal, pra quem tá chegando agora aqui no canal, não tá entendendo nada Eu sou a Camila Almeida, eu sou do canal Kadecora, né? E também tem o Instagram Kadecora E tem uma lojinha também que chama Kadecora Loja Essa loja, ela vende todo o tipo de fofura que vocês imaginam aí, que você possa decorar a sua casa Ou presentear uma amiga, enfim, são muitas fofuras Então eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês, pra vocês acompanharem E eu vou deixar algumas fotinhas rolando aí pra vocês também O que acontece, gente? Eu sempre, desde criança, tive muito esse tino empreendedor Assim, de querer fazer alguma coisa, de querer ter algo próprio Desde criança, os meus pais, eles têm confecção, né? Há 40 anos Então antes de eu nascer, eles já confeccionavam roupas E eu fui criada ali nesse mundo, né? De mesa de corte e tal Então quando eu era criança, gente, pasme, assim, eu tava tipo primeira, segunda série Eu costurava na mão mesmo, roupinhas de Barbie, né? Então eu cortava, costurava e levava pra escola pra vender E eu vendia, gente, assim, era tão engraçado E minha mãe ficava, assim, surpresa, né? Aí na adolescência, a minha mãe começou a entender Que eu sempre gostei muito de vender, que eu tinha essa coisa, assim E aí ela comprava bijuteria pra eu vender Então, assim, eu sempre vendia alguma coisa Então eu vendia bijuteria, ou vendia cosméticos Qualquer coisinha que me dessem, eu vendia E aí, enfim, né? Aí cresci, estudei, fui trabalhar Trabalhei aí 10 anos fora, né? Normal, né? Fiz faculdade, fiz tudo normal Fiz seguir meu rumo e meio que guardei o empreendedorismo aí Pra uma próxima oportunidade Mas sempre aquela coisa ardia dentro de mim Então eu sempre vendia alguma coisa Que por mais que eu trabalhasse fora, eu sempre vendia Aí teve uma época que eu fiz uns cursos De aromatizador, de essências Aí comecei a fazer velas, aromatizador de ambiente, sabonete Mesmo trabalhando fora, eu chegava à noite Criei uma marca E aí eu vendia pras minhas amigas de trabalho Na igreja, sempre, gente Sempre trabalhei atrelado ao meu trabalho, né? Eu sempre fiz alguma coisinha pra vender e pra produzir aí Fazer um dinheirinho por fora Chegou um tempo, né? Que eu resolvi parar de trabalhar fora E aí eu saí de uma empresa que eu já tava há um bom tempo Inclusive eu falo num vídeo aqui no canal sobre isso Porque eu tive uma síndrome do pânico Eu vi uma pessoa sendo atropelada pelo metrô Então depois daquilo Eu acabei tendo que me desligar da empresa que eu trabalhava E acabei não tendo mais aquele despertamento de trabalhar fora De pegar a condução e tal Isso eu conto tudo no vídeo Se eu lembrar, eu vou deixar o link aqui pra vocês E aí nisso que eu não fui mais trabalhar fora Tudo eu decidi que eu teria um negócio próprio meu Que ali era a hora de que eu faria diferente Agora eu trabalharia pra mim Porque eu já tinha trabalhado pra muitas pessoas E aí eu achei que era a minha hora de trabalhar aí pra mim E aí abri uma loja de roupas Porque eu achava que eu tava no mundo ali dos meus pais Então eu sempre tive meio que um tino assim Pra moda, pra gostar dessas coisas Então eu já tava ali no meio E falei, quer saber, eu vou abrir uma loja de roupas Uma boutique E de fato abri essa boutique Ela chamava Boutique Vaidade Não Tem Idade Isso por isso, né? Do nome antigo do canal Do nome do meu antigo blog Era Vaidade Não Tem Idade Porque era voltado pra moda, né? Beleza E aí nessa boutique eu vendia roupa Vendia sapato Bolsa Aí coloquei um pouquinho de maquiagem também pra vender E aí foi indo, né gente? Só que Quando eu abri essa loja Foi bem aí na época da Copa do Mundo aqui no Brasil E vocês sabem que nessa época O Brasil passou por muita dificuldade E comigo não foi diferente E pra mim a falta de sorte, né? Se não foi um planejamento também incorreto Naquela empolgação de tipo Eu tenho dinheiro, eu vou fazer Eu acabei abrindo a minha loja num local Que era muito próximo de um estádio E aí quando tinha jogos Acabava se fechando muito aquela região Porque a seleção passava bem na rua Onde tinha loja Então assim, por vários meses Durante a Copa ali Meses não digo Mas por vários períodos, né? Durante a Copa Eu tinha muito problema Porque aí fechava tudo Eu não tinha movimento Enfim Aquilo tava me trazendo infelicidade, né? Não tava me trazendo dinheiro, né? Nos primeiros meses me trouxe um dinheiro assim Sobrenatural Falei, nossa, agora eu vou mudar de vida Só que aí depois veio a Copa As coisas foram ficando muito ruins, né? E em contrapartida Eu trabalhava muito Então porque era eu sozinha Pra fazer compras Pra cuidar de toda a contabilidade da loja Pra cuidar da loja Pra vender Pra fazer vitrine Pra tudo Então tudo era eu Porque também se eu contratasse alguém Pra trabalhar comigo Aquele pouquinho lucro que eu tinha Eu ia acabar transferindo pra outra pessoa Então eu não compensava Isso foi me fazendo muito mal Porque eu sempre fui uma pessoa Que sempre quis muito Ficar na presença dos meus filhos Ter aquela coisa de De tá junto E ali naquele momento Eu via que tava se perdendo tudo, né? Que eu não tinha mais tempo pra nada E não tinha dinheiro suficiente Que compensasse Aquele CNPJ, né? Vamos dizer assim Só que eu tinha ainda Sabe aquela coisa assim Não, eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir E aí apareceu um ponto Num outro lugar Um pouco mais popular, né? Porque onde eu tinha aberto a loja Era um público mais Um pouco melhor, né? E aí acabou aparecendo um ponto Pra mim alugar Num ponto mais popular E eu falei Não, eu não vou desistir Da loja em si Mas eu vou mudar de lugar Porque de repente é o ponto, né? Eu achei que esse ponto daria certo E não deu Aí mudei, gente Num final de semana Como meu contrato era flexível Lá na outra loja Onde eu aluguei Eu acabei mudando de lugar E fui pra um outro ponto Mais popular e tal Só que assim, gente Eu não mudei de primeira As coisas da loja Então eu levei tudo aquilo Que eu tinha Pra um ponto mais popular E eu tinha investido Aquele dinheiro Naquelas mercadorias Então vamos supor Se eu investir 100 reais Numa calça Se eu fosse pro ponto mais popular A calça não mudaria de preço Porque eu tinha investido já, né? Então eu ainda tinha Muita mercadoria Com valor bem alto, né? Porque eram peças diferenciadas E aí demorou pra eu Me adequar ao novo ponto Onde eu estava Sendo que eu tinha Várias concorrentes ao meu redor Que vendiam, tipo Qualquer peça a 20 reais Então pra mim Isso era muito ruim Porque eu tinha Meio que um orgulho De falar Não, mas eu paguei caro Na minha peça A minha peça é valorizada Ela é de marca Tipo O meu sapato é visano Entendeu? Então assim Eu ficava muito presa naquilo E demorou um certo tempo Pra eu poder me desapegar Me desapeguei Fui me readequando Ao lugar novo E tal Só que Da mesma forma Gente Não mudou muito Sabe? Aquilo tudo Não estava me trazendo felicidade Nenhuma Nenhuma mesmo Do tipo De eu ter que trabalhar De sábado e domingo e feriado Ter que abrir a loja às nove Fechar às nove E o Cleiton Quando chegava do trabalho Ele ia direto lá pra loja A gente ficava junto Chegava em casa super tarde Eu já cansada E ficava pensando Sabe? Poxa Será que está tudo bem lá? Será que não vão assaltar? Sabe aquela coisa assim? Eu não tinha paz Literalmente foi assim A pior fase da minha vida Porque eu não consegui ver fruto Daquele sonho Que eu achava que eu viveria Eu achava que a partir dali Eu seria uma lojista Que eu teria uma loja E que eu seria muito bem sucedida E quando na realidade Aquilo em si Não estava me trazendo benefício nenhum Nem financeiro Nem de paz Nem de alegria E aí foi que um certo dia Aquilo foi me corroendo Me corroendo E eu sou o tipo de pessoa assim Que eu sou muito desapegada das coisas Sabe? Eu não sou Não Eu acho que recomeçar sempre Sabe? Se eu acordar hoje E achar que eu tenho que recomeçar Eu vou recomeçar e ponto Não tenho medo de perder E aí teve um certo dia Que eu Falei Não quero mais isso pra mim Não quero, não quero Do nada Me apareceu uma oportunidade de emprego E aí eu falei Poxa É a chance que eu tenho Porque querendo ou não Com a loja A gente acaba contraindo algumas dívidas E eu falei Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar E Seja o que Deus quiser E aí acabei Fechando a loja Fechar a loja na sexta-feira Na segunda-feira Eu comecei a trabalhar Então eu trouxe tudo pra minha casa Tinha acho que 12 manequins Gente, era muita coisa Era muita coisa Que eu não sabia nem onde colocar E meus pais super me acolheram Não Vamos trazer tudo de volta Os móveis Eu tinha feito um super investimento em móveis Eu doei muita coisa Gente, eu doei muita coisa Na loja Principalmente a questão dos móveis Assim, sabe? Eu me desfiz mesmo Porque aquilo eu não tava trazendo alegria Então não tinha porquê eu ficar Sabe? Me apegando E aí fui trabalhar Gente Nisso que eu fui trabalhar Fora Eu fui trabalhar Numa importadora De De decoração De utilidades E tal E aí eu comecei Me interessar muito Por esse mundo E atrelado a isso O meu marido Ele trabalhava Numa importadora De maquiagens Então todas as marcas De maquiagens populares Ele trabalhava Tudo que ia ser lançado E tal E aí eu criei o Instagram Que é o Boutique Vai dar janta e idade Pra vender só maquiagem Mas eu queria Eu ainda tava muito presa Aquele mundo de moda De beleza Eu queria ficar ali E aí eu criei o canal Eu criei o blog Então ficou tudo muito Atrelado Eu não queria me desvincular Daquilo E aí fui manter Ainda a loja de maquiagem Só que Tendo a concorrência Da 25 de março Às vezes você vende Sei lá Um produtinho De 10 reais Vamos supor Um pó De 10 reais E o cliente Tinha que pagar Sei lá 20 reais de frete E acabava não compensando Então foi uma coisa Que não virou muito Foi ali Pra mim era bom Porque meu marido Trabalhava direto na fonte Então querendo ou não Eu comprava Com preço muito melhor Então fui levando E trabalhando Nessa importadora Nisso eu comecei também Trabalhar Em feiras de decoração Então aparecia Freelancer De fim de semana Feira e tal E aí eu comecei Trabalhar nessas feiras Conhecer importadoras Então eu conheci Muita importadora De decoração De todos os ramos Fui conhecendo os donos Enfim Eu fui me aproximando Muito desse mundinho E eu sempre fui Muito apaixonada Por decoração Sempre gostei muito De tudo isso E aí fui trabalhando Gente Mas nunca Tive aquela coisa Falando assim Meu Deus Eu quero uma loja dessa Quando eu abri A loja de roupa Por um momento Passou na minha cabeça De montar uma loja De decoração Porque eu gostava Muito de decoração Gostava muito mais De decoração Do que de moda Mas como eu já tava Muito ali no meio Sabe Envolvida com moda Eu falei Então eu vou ficar aqui Já Vou ficar onde é seguro Pra mim E aí acabei não montando Na época Porque eu acho que também Não sei Eu acho que a região Que eu montei Acho que teria sido Fadada a mesma coisa E hoje eu entendo Que tudo aconteceu Como tinha que acontecer Né E aí fui trabalhando Nas feiras E tal E nisso Meu canal Ele meio que virou Muito assim Pro lado de De decoração De De faça você mesmo Foi se transformando Sabe Então A medida que eu fui Me transformando O canal foi Se transformando também Aí eu criei O meu Instagram De Da minha casa Né O KDecora E aí eu fui Me apaixonando Me apaixonando Me aprofundando Assim nesse mundo E eu percebi Que era aquilo Que eu queria Que era aquilo Que eu respirava Mas não pensava Assim Propriamente dito Falei Não Agora vou ter Uma loja disso Não Eu sabia que Era um investimento Alto Né Então Como eu tinha Tinha vindo De uma experiência Muito ruim Eu falei Não Eu vou devagar Eu não quero Mais isso Eu não quero Pra mim isso Não vale a pena E aí eu saí Dessa empresa Né Eu fiquei Um ano Lá nessa empresa E eu saí E eu disse Que ali seria O meu último emprego Mesmo fora Que nunca mais Eu trabalharia fora Porque O meu foco Era trabalhar em casa Era fazer o meu canal Crescer O meu blog Enfim Era mesmo que eu ganhasse Sei lá 100 reais Eu queria trabalhar em casa E era com aqueles 100 reais Que eu ia viver E aí eu acabei saindo Dessa empresa Mas continuei trabalhando Aí de freelancer Nas feiras Continuei fazendo contato Aí não perdi o contato Com as importadoras Que eu tinha Né E aí um certo dia É Aquilo foi entrando No meu coração De um De decoração Muito mais E aí as minhas inscritas Começavam a falar assim Eu fazia vídeos Né De decoração Poxa Na minha cidade não tem Por que você não faz Poxa Aqui não tem Onde que tem Eu queria comprar Né E aí eu começava A comentar isso Com meu marido Né Falar sempre Pra ele Falar Nossa Elas falam assim Poxa É tão legal Né Tem alguém aqui comigo Alguém Tomina Aqui Mamãe Um momentinho E aí eu Comecei Né A sentir aquilo E meu marido Né Falando Poxa Você Você manja Disso E né E não faz Enfim Aí teve um dia Teve um domingo Que eu comecei A me lamentar Pra ele Assim Dizer Olha Poxa Eu queria fazer Né Mas eu queria fazer E não ia atrás Né Aí ele me deu Uma bronca Assim Tipo Uma bronca Daquelas Assim Que fez Eu Você só reclama E você não vai atrás Você sabe Que as meninas Querem Você sabe As fontes Você sabe Tudo E você não Não faz Nada pra mudar E aquilo bateu Como tipo Sabe Naquele momento Eu me senti Né Tipo Poxa Não precisava Ter falado Assim comigo Mas me deu Um estalo Tipo Por que não Né Por que não Fazer Eu tenho A melhor ferramenta Que eu poderia ter Primeiro Deus Que me deu A inteligência A saúde Pra poder Ali fazer O negócio Acontecer E segundo A minha boa vontade Aquela coisa De Saber De conhecer Os fornecedores Tudo Que é o mais difícil Você ter Um norte E aí Eu peguei E falei É mesmo Né Falei Isso mesmo Vamos fazer hoje Aí já fui no Instagram Já fui lá Tipo Como eu já tinha o nome Kadecora Falei Vou colocar Kadecora Loja Já fui atrás De domínio de nome Tudo Criei Aquele dia mesmo Eu criei o Instagram Só que eu não tinha Nada Nenhuma mercadoria Nada Eu só criei o Instagram Deixei ele vaziozinho lá E Né Aí entrei em contato Com uma importadora Que eu tinha Que eu já tinha Feito alguns trabalhos Pra eles Propus fazer um pedido Fui lá Fui lá e fiz um pedido De mil reais E assim Gente Mil reais É nada Sabe Tipo Não é muita mercadoria Mas é um começo Né Porque eu também Não tinha dinheiro Assim em caixa Eu tava vindo De uma outra situação Tava trazendo uma avalanche De uma Já de uma empresa Que não deu certo Né Que na realidade Hoje pra mim Eu não consigo ver assim Eu consigo entender Que sim Que deu certo Porque foi através dela Que me fez chegar Onde eu estou hoje Né E aí Eu tinha 600 reais Em dinheiro E eu falei pro meu marido Falei Olha Eu tenho esse dinheiro Então eu vou Numa importadora E vou comprar de mercadorias E aí eu vou juntar Com esses mil Então são mil e seiscentos reais Que eu tenho aí Pra começar E de fato Eu comecei gente Comprando pouquíssimas coisas E fui assim Comecei Mesmo Bem pouquinho E fui postando Devagarzinho No Instagram Então tudo que entrava Eu transformava em mercadoria Então Eu vendia Sei lá Eu comprava Dois itens Sei lá Um jogo de xícara Eu comprava Importadoras Que eu poderia comprar Variadinho Então eu comprava dois Se eu vendia Eu ia lá E comprava mais dois De outro modelo E fui indo Fui indo Assim sabe Vai fazer um ano Agora em dezembro Já primeiro de dezembro Vai fazer um ano Que eu comecei assim E ainda estou nesse processo Né Tipo Eu vou Vou Me auto É um giro Né Que eu vou fazendo Sempre Eu graças a Deus Hoje já tenho um showroom Equipadinho Com bastante mercadorias Porque eu fui investindo Então assim O segredo gente É você Ter foco Né Então No primeiro mês Você vai lá e vende Cinco mil reais Poxa Poxa Eu tô rica Eu tenho cinco mil reais Eu vou gastar Não Você tem que investir Na sua empresa Você tem que pegar Pelo menos que seja Quatro mil reais Esses cinco mil reais Que você ganhou E reinvestir em mercadoria E ir comprando E se atualizando Sabe Tipo E assim gente É Eu recebo muitas perguntas E às vezes Eu acabo não respondendo Porque assim Poxa Onde que é tal coisa Onde você compra Gente Tudo que eu preciso saber Eu pesquiso Sabe Eu vou atrás Eu procuro Pesquisar os nomes Das empresas Ver caixas Sabe assim Tipo Eu vou num lugar E falo Poxa Eu gostei desse produto Deixa eu ver De onde que ele é E atrás Sabe Porque assim É muito fácil As pessoas quererem As coisas de mão beijada Na minha vida Nada veio de mão beijada Hoje Graças a Deus Tudo O pouco que eu tenho É pesquisando É indo atrás É buscando É Sabe Eu já perdi as contas De quantas noites Eu fiquei madrugada Fora Pesquisando as coisas Na internet Indo atrás É Pesquisando tendências Né Então tipo assim Hoje a moda Por exemplo A moda é Flamingo Tá Mas o ano que vem Qual que é a próxima moda Então eu já tô pesquisando Tipo Ai a próxima É peixe Sabe O azul Vai voltar Como uma tendência forte Então Sempre me Me atualizando Né Do que tá acontecendo E ai que acontece Quando eu abri a loja Logo Eu abri um CNPJ Porque o meu CNPJ Era Era todo de Voltado pras coisas de moda E tal Então eu foquei um CNPJ Cancelei aquele Né E comecei Tudo Tudo novo Gente Abri um MEI Tá Então não me perguntem Como faz Porque eu tenho uma amiga Que ela é contadora Ela fez tudo pra mim Então eu abri um MEI Eu pago aí Cerca de 50 reais Por mês Aí ele te dá Essa possibilidade De você emitir Uma nota fiscal Tudo regularizado Gente Não faça nada É Sabe Assim Tipo Aquele nas coxas Sabe Ai não Tá na modinha Eu vou fazer Tá todo mundo fazendo Não faça de qualquer jeito Faz certinho Anda ali na lei Porque é o mais importante Porque você dorme em paz E você fica em paz Sabe E ai nós abrimos Né Esse CNPJ Tudo bonitinho Porque também Sem o CNPJ A gente não consegue Comprar em nenhum lugar Dessas importadoras A primeira Regra deles É CNPJ Então se você não tem Você nem Nem comprar Você consegue Né Nem ir nas feiras Né Que vocês já fizem um vídeo Aqui no canal Mostrando as feiras Então assim Primordial de tudo É você se regularizar Ter um CNPJ Específico Da sua área Pra você poder Fazer as compras Né Comprei o domínio Do nome Então hoje Eu sou dona do nome Kadecora Então né É importante você ter o domínio Até mesmo pra você Criar um site Atualmente Nós fazemos vendas Somente pelo Instagram Pelo Facebook Pelo WhatsApp Por quê? Porque eu Cheguei a contratar uma empresa Pra fazer uma loja virtual Só que Deu um bololô Aí no meio de campo E essa loja Ainda tá enrolada Né Pra poder criar Mas eu já andei pesquisando Umas plataformas aí gratuitas Então enquanto eu não saio O site mesmo Propriamente dito Eu acho que eu vou optar Por esse aí Gratuito mesmo Só pra ter mais uma forma De vender Então assim gente Aí você pensa Poxa Mas você não tem Uma loja virtual Você não tem Uma loja Só que assim gente O começar É assim que funciona Né Se você for esperar Ter um solo fértil Ter tudo ao seu favor Você nunca vai começar Né Porque Eu tenho o prazer De dizer Que eu comecei Com mil e seiscentos reais De dizer assim Que hoje Graças a Deus A minha loja Eu tenho vinte e seis mil seguidores Eu nunca precisei Comprar nenhum seguidor Hoje graças a Deus As pessoas reconhecem Claro Ajudou muito O fato de já existir O KD Core E meio que Atrela um pouco Uma coisa a outra É diferente Se você pegasse uma loja Que começasse hoje do zero Né E fazer um nome no mercado Hoje graças a Deus Eu já consigo ter um nome no mercado E uma certa credibilidade Com as pessoas Né Mas esse vídeo Ele foi feito Mais Pra dar um start Pra você Que as vezes você tá em casa Tem uma super ideia Não precisa ser necessariamente Uma loja Poxa Você faz um sabonete Você faz um bolo no pote Você faz um aromatizador Que nem eu fazia Enfim Você vende bijuterias Ou até mesmo decoração Enfim Não espere Tá tudo muito perfeito Tudo muito certo Pra você Pra você começar Sabe Começa hoje Com o que você tem Com as ferramentas Que você tem Se eu não tivesse seguido Aquele start Do meu marido De tipo Meu Acorda e faz Entendeu Agora Nós estamos em De setembro Pra outubro Né Vamos colocar Já estamos praticamente Em outubro A loja vai fazer um ano Em dezembro E se eu não tivesse feito Aquele dia Se eu tivesse dado Ouvido A minha impossibilidade Ou a minha Falta de De possibilidade Né Então assim Não foi fácil Pra mim Não tem sido fácil Eu trabalho Muito Sabe Eu trabalho 24 horas Hoje eu atendo Eu até Às vezes até Levo bronca Do meu marido Porque assim Eu procuro sempre Atender os clientes Eu procuro sempre Dar o melhor atendimento Sempre tá focada Em trazer novidade Em tudo Porque hoje ainda É muito manual As coisas Funcionam muito assim Ainda tá muito do manual Né Ainda Eu acredito que Mais pra frente As coisas Fiquem num processo Mais Mais automático Mas é isso Gente Esse foi um vídeo Muito simples Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu respondo Pra vocês Tá Mas Foi um vídeo Mais de incentivo Pra vocês Né Uma história real De que eu Um domingo Acordei Tinha já A ideia Tinha o sonho E resolvi colocar Em prática E tô aí Né Cada dia lutando Sou uma vencedora Sim Porque eu acreditei Na minha ideia E tô indo Então Não sou melhor que você Não tenho mais possibilidades Que você As coisas Nascem pra todo mundo O sol nasce pra todo mundo Basta você Saber qual que é o seu lugar Ao sol E buscar o seu sonho Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau